Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos à Química do Anem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso A Química do Anem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo, aqui no YouTube. Bom, olha o que diz esta questão. Qual é a massa que a gente tem do soluto, qual a massa do soluto, que deve ser adicionada a 200 gramas de solvente para obter uma solução cujo título é de 0,6. Lembrando que o título é dimensional, por isso não tem nenhuma unidade de medida aqui na frente dele. Bom, pessoal, quando você tem... vou direto logo na fórmula de título, que é a fórmula que a gente vai trabalhar. Mas quando você tem uma solução, o que é uma solução? Ela é uma mistura. Imagine vocês que você tem um recipiente e aqui dentro desse recipiente você tem uma mistura. Nessa mistura você tem um soluto e mais um solvente. O soluto é geralmente aquela substância sólida. Não necessariamente ele precisa ser um sólido. Ele pode ser um líquido, ele pode ser um gás. Mas o soluto é dissolvido no solvente, ele é separado no solvente para formar ali a sua solução. Um exemplo clássico é você ter sal e água. Então, o sal é para a gente um soluto e a água é o nosso solvente. No caso aqui, esse aqui é só um exemplo. Nessa questão a gente não sabe quem é o soluto e quem é o solvente. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a fórmula de título, que diz para a gente que M1 dividido por M1 mais M2 é igual ao título. O que é M1 e o que é M2? M1 é para a gente a massa do soluto, tá? Massa do soluto. Quando eu escrevo M2, eu estou falando da massa do solvente. Massa do solvente. Nessa questão aqui, a gente sabe a massa do solvente e não sabe a massa do soluto. E a gente sabe o título. A gente só tem que substituir aqui na fórmula. Olha só. Qual que é o nosso título? 0,6. Massa do soluto M1, eu não sei qual que ela é. Vou colocar M1 sobre M1 mais M2. O M2, que é a massa do solvente, é de 200 gramas. Então, eu vou substituir aqui 200 gramas. Uma informação importante é você saber que a massa do soluto mais a massa do solvente é igual a M. M, para a gente, é a massa da nossa solução. Então, eu vou colocar aqui M, que vai ser a massa da mistura, tá? Chamada massa da solução. A solução é uma mistura. Bom, e se você quer descobrir a massa do soluto, é só você pegar a massa da solução e jogar para o outro lado da equação. Assim, você vai ter 0,6 vezes M1 mais 200 gramas, que é igual a M1. Para descobrir esse M1, é só deixar ele isolado do outro lado da equação. Eu vou fazer aqui uma distributiva. 0,6 vai multiplicar por M1 e 0,6 vai multiplicar por 200. 0,6 vezes M1 vai ser 0,6M1 mais 0,6 vezes 200, que vai ser igual a 120. Então, você tem aqui 120 gramas. Isso tudo aí é igual a M1. Para descobrir o valor de M1, você vai pegar esse outro 0,6M1 aqui, vai jogar para o mesmo lado da equação. Esse 0,6 estava positivo, vai negativo. Então, você vai ter 120 é igual a M1 menos 0,6M1. M1 menos 0,6M1 vai ser 0,4M1. Quando você tem M1, não tem nada aqui na frente, é a mesma coisa de ter 1M1, tá bom? 1 menos 0,6, 0,4. E aí, você continua aqui com M1, ok? E aí, você tem 120 do outro lado da equação. Para descobrir o valor de M1, é só pegar esse 0,4 que está multiplicando por M1 e passar para o outro lado, dividindo. E aí, você vai ter 120 dividido por 0,4 e deixa o M1 isolado. Esse M1 é como se fosse o nosso X, que é a massa que a gente tem do nosso soluto. Bom, 120 dividido por 0,4 vai ser o M1. Massa do soluto, M1, é igual a 300 gramas. E pronto, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Essa é a massa 300 gramas do soluto, tá? É a massa que a gente tem dele, que estava sendo procurada aqui, com a massa do soluto, né? Bom, a gente já descobriu aqui, são 300 gramas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!